Clicar e ouvir MKK Web Rádio, o melhor da música nacional e mundial, 24 horas lá, na ponta do seu mouse. Ligue e participe pelo WhatsApp 982916790. Clicar e ouvir www.mkkwebradio.com.br Aqui, na sua MKK Web Rádio. Que tal um espaço para shows e eventos, gravação de vídeos e DVDs, em uma área de 250 metros quadrados, equipada com camarim, palco, tela de LEDs, iluminação e efeitos com gravação e edição profissional. É isso mesmo, e ainda mais, com o precinho que cabe no seu bolso. É Backstage Studio Hall. Você, músico e artista, visite nosso site. www.backstagestudiohall.com.br Ou entre em contato pelo fone 011 São Paulo, 9-6344-0309. Repetindo, 011 São Paulo, 9-6344-0309. MKK Web Rádio e Backstage Studio Hall, juntas com você. Você, amigo músico, que tal ter um amplificador valvulado ou transistorizado de qualidade? É isso mesmo, amplificadores Born, para guitarra, violão, baixo, teclado e sonorização. É isso mesmo, qualidade e com precinho. Ó, show de bola, amplificadores Born. www.born.tecnologia.com.br MKK Web Rádio, só usa amplificadores Born. Você acredita nos oráculos? Como tarô, bola de cristal, numerologia, entre outros. Então, a MKK Web Rádio, de terça a quinta-feira, tem a faixa da programação mística e esotérica. É isso mesmo. Venha participar, fazer as suas perguntas, a nossa equipe esotérica, ao vivo. Pelo fone do ouvinte, onze, três, dois, dois, um, nove, cinco, um, cinco. WhatsApp, nove, oito, dois, nove, um, meia, sete, noventa. Pelo chat, em nossa página, ou live no Facebook. Não perca tempo, é gratuito. Só aqui na sua MKK Web Rádio. Muito mais rádio! Disparado em audiência! MKK Web Rádio! Me acesse aos teus ouvidos, entregue-se a essa emoção, em qualquer momento, lugar e diversão. Deixa boa música te conectar, consuma com bom gosto a sua MKK. MKK é feita pra você MKK, o som vem do coração Batendo a todo momento Tocando que é bom Batendo a todo momento Tocando que é bom MKK Web Rádio. A partir de agora, você fica com o programa Dorin Hassan. Trazendo seus convidados e atendendo a você, amigo ouvinte, com tarô e muita espiritualidade. Agora, pela sua MKK Web Rádio. Boa noite, amados ouvintes. Que saudade de vocês. Uma semana sem vocês é uma tristeza dentro do meu coração. E a gente tá direto aqui do programa Dorin Hassan, de Alma e Coração, direto da rádio, da MKK Web Rádio. Quem quiser falar com o Dorin, é pelo telefone do ouvinte, é 11-32-21-9515. Ou pelo WhatsApp, é 982-91-6790. Participe via chat também, a nossa página. Assistem nosso visor do seu celular. Ou, se não, gente, vamos lá que eu vou bater tambor aqui. Vocês vão escutar aí via índio, vou mandar sinal de fumaça pra vocês. E vocês vão saber tudo. Porque aqui, gente, até em Minas Gerais, o negócio vem. Porque a gente tá aqui com a mineira aqui. Mineiríssima. Que eu cheguei ontem... Gente, eu atrapalhei no curso, hein? Eu causei, hein? Ontem eu tive o curso lá do Catarine com ela, né, professora? Sim, sim, sim. Pra quem não conhece, é a Roberta, nossa mestre. Quem não é, Roberta? Sim, eu vim aqui pra prestigiar o seu programa, pra falar um pouquinho com o seu público. Que eu sempre gosto de fazer parte desses movimentos de expansão, de expansão de consciência, de levar pras pessoas essas ferramentas de cura e evolução. E tá com o esposo do lado aqui, que eu já casei os dois, gente. Seu Rafael, boa tarde, fazendeiro. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Olha que maravilha, gente. Ele tava todo tímido. Eu falei, não tem timidez com o Dorinho? Ele falou, pô, mas você já casou a gente? Eu já tô vindo, eu tenho dois filhos, gente. Já tô falando. Desde ontem do curso. Eu me atrapalhei muito ontem, não foi, Roberta? Um pouquinho. Você deu uma alegrada na turma, deu uma agitada na turma ontem. Gente, mas eu vou te falar que maravilha. Isso, eu era normal, gente. Eu era normal, falo pra vocês. Depois que eu fiz esse curso, que é um pouco pior. Foi ótimo, foi ótimo a sua presença. Você animou bem a galera, você e a Karen. Mas fala um pouco do curso. Eu vou falar o seu suspeito, porque eu adorei o curso, né? Mas é você que tem que falar. Eu sou a professora do curso suspeito, sou eu que vou falar do curso. Você como aluna, que tem que... O que que envolve o curso básico que a gente fez ontem, vai? O curso, ele vai te ensinar a se empoderar. Ele vai te ensinar a atingir metas, objetivos, alcançar seus sonhos. Vai te ensinar a fazer downloads, ou seja, baixar desde a energia mais elevada, frequências que você não conhece. Por exemplo, a frequência do amor, a frequência da alegria, da gratidão. Se você consegue vibrar na frequência da gratidão o tempo inteiro, você vai atrair coisas, situações e pessoas pra te ajudar a alcançar seus objetivos e suas metas. Você vai aprender a como atrair e criar o que você quer na sua realidade. Casa, carro, bicicleta, papagaio e periquito, o que você precisa pra sua vida, pra ser feliz agora. Então, tudo que você quer e precisa, a técnica pode trazer até você, te desprogramando de tudo de negativo que não deixa você trazer isso pra você, criar isso na sua vida. Então, os medos, as crenças inconscientes, porque as pessoas acham que aquilo que elas acreditam e falam, é a verdade sobre elas. Mas a maioria das nossas coisas é inconsciente, a gente só sabe da gente de 3 a 5%. 5% é quando a pessoa é uma pessoa estudiosa, que já estuda o autoconhecimento. Quando você entra em teta, você começa a entrar em contato com o seu eu de verdade, com todas aquelas coisas que estão te aprisionando, que a gente não sabe que estão lá, não tem a mínima consciência que existe. Por isso que bloqueia, porque a gente não sabe que está lá. E o Durinho aprendeu tudo isso ontem, gente. Outra coisa, vai ter agora também, inclusive, que vai ter no espaço do Dorim, que é na Avenida Paulista, 1941 Shopping Market Paulista, Loja 13. Um abraço aí pra todos os lojistas. Hoje eu não trouxe a minha lista, lembrei aqui na hora, mas eu vim de outra rádio, me perdoa vocês. Mas, gente, o Market Paulista está em promoções imensas, maravilhosas, maravilhosas, presentes, se vocês precisam encher cartucho, precisam consertar seu celular, passar no sex shop, pagar suas contas, passar lá, tem as lojas também de massagem, tem loja, tudo que você precisar tem no Market Paulista, na Avenida Paulista, 1941, no subsolo, gente. Tem o pessoal imenso, maravilhoso, a segurança de lá é ótima, estacionamento próprio, dentro do shopping, lá e também, lá no Espaço Galática, que é na Avenida Giovanni Gronschi, 2307, a gente vai estar fazendo o comunitário. Explica pro pessoal como funciona. Eu combinei com a Karen, com o Dorim, que foram excelentes alunos do curso de ontem, então eles vão estar atendendo, fazendo o atendimento popular. O que é o atendimento popular? O atendimento popular, ele tem uma taxa mínima de R$ 35,00, pra você fazer um atendimento de teta-healing e conhecer a técnica. Então, através desse atendimento popular, vai ser sua porta de entrada no teta-healing, pra você conhecer, pra depois você fazer os atendimentos normais, pra depois você fazer os cursos, porque você vai entender quão poderosa essa técnica é. São atendimentos mais curtinhos, mas são atendimentos que podem ser a chave que você precisa pra resolver sua questão agora. Então, se você, ah, mas eu não posso fazer um atendimento porque eu não tenho dinheiro. O atendimento popular elimina isso, só paga uma taxa pra dizer que você está pagando, pra que você se permita receber a cura. Então, é uma taxinha irrisória de R$ 35,00, que você vai pagar tanto lá no espaço do Orina Paulista, quanto no espaço da Karen, lá no Morumbi. Então, você pode ir fazer seu atendimento popular, agenda com ele direitinho, pra que você conheça a técnica do teta-healing. Esse atendimento vai ser feito com consistência nesses dois espaços, pra que você vá, quando você sentir esse chamado, fazer os cursos lá na casa deles, lá no Morumbi, que em fevereiro eu vou estar lá dando o curso de DNA básico do teta-healing. Esse mesmo curso que ele fez agora, você vai poder fazer, vai poder entrar nessa frequência de ondas teta pra curar e resolver sua vida. Então, se você quer saber como é que é isso, tá curiosa, curioso pra saber o que é isso, como é isso, vá até o espaço ou do Dorinha ou da Karen, que você vai conseguir sair desse estado que você está agora e ter uma chance de fazer algo diferente por você e conhecer essa técnica que simplesmente é incrível e pode mudar a sua vida. E ela vai demonstrar ao vivo hoje, hein? Hoje com duas pessoas, ela vai demonstrar com o Rafael e eu convidei o Marcão aqui da MKK também, gente, pra fazer, ele tá aqui bem em frente aqui, mas ele mesmo estando do lado aqui, mas dá pra ela passar energia pra ele aqui, mesmo ele estando mexendo, né, Roberta? Sim, se ele aceitar, ele pode, enquanto eu vou fazendo os downloads no Rafael, ele também vai recebendo os downloads, todo mundo que tá em casa também. Na hora que eu perguntar pra ele se ele me permite fazer o download e ele disser sim, você é em casa também, diz sim, pra você receber essas frequências, tá bem? Eu vou pedir uma coisa pra vocês, vocês vão pegar uma folhinha, vão anotar três pedidos antes de encerrar o programa, vamos marcar aí, gente, pra 20 pras 9, você está com a folhinha, é isso, Roberta? Pra ela estar fazendo um pedido, cada um o seu pedido, você vai mandar um download? É, eu vou mandar download, a gente pode fazer essa manifestação, lembrando que a sua manifestação só vai ocorrer se você acreditar nela. O que que acontece? Às vezes a gente quer algo, mas a gente não tá pronto pra receber. Existem crenças de merecimento, existem crenças que precisam muito tempo pra receber aquilo, ou de dinheiro pra receber aquilo, e você não acredita de verdade. E não acredita conscientemente e inconscientemente nisso. É, inconscientemente a gente tem muitas crenças que a gente não sabe quais são. E é necessário reprogramar isso pra que realmente chegue até você, mas sim, se você estiver pronto, essa manifestação vai ocorrer pra você, pode anotar seus pedidos, que a gente faz uma manifestação aqui ao vivo. Opa, então entendeu, pessoal? E aquele também que quiser que o Dorin vai mandar energia pra vocês hoje, vocês vão colocar um copo com água do lado da... Ou do lado do seu computador, do lado do seu celular, que o Dorin vai estar enviando energias também. Frutificar a água de vocês com remédio, aquilo que vocês estão precisando. Quem não quiser anotar o que a Roberta tá falando, coloca a sua carteira de trabalho lá, foque naquele trabalho que você quer, foque naquilo que você quer, e acredite. Nós estamos aqui pra passar aquilo que nós aprendemos, mas tudo depende da sua fé, depende de você aceitar o que a Roberta vai falar, depende de o que você vai aceitar o que o Dorin vai falar. Nós não estamos aqui pra mudar a sua vida, pois o livro-arbítrio é seu. Quem vai mudar a sua vida é você mesmo. É você que tem que aceitar o que a gente vai passar pra você. Porque a energia de Deus, ele põe a mão aonde você acredita. Como diz, vamos subir e vamos pedir ao Criador. E ao Criador vai depender da fé de vocês. Porque cada um de vocês tem que ter a fé. Eu tô certo, Roberta? Sim, claro. Porque quando você não tem as crenças necessárias, compatíveis com o que você tá pedindo, como é que vai chegar até você? É a mesma coisa, você tem um Fusca, aí quer uma Lamborghini, de um tapa, sem trabalhar nas crenças. Você pode até manifestar, mas não vai chegar porque você não acredita que é possível. Vai invalidar a técnica pra você. Mas na verdade você tá acreditando que é possível, que é real? Não tá. Então se você acredita de verdade dentro de você que é possível, chega. Aí chega, chega o Lamborghini, chega o que você quiser. Mas desde que você tenha sistemas de crenças compatíveis, que aceita aquilo ali. Você viu que maravilha, gente? A gente, a coisa melhor que é você fazer o curso, eu já tô tirando as dúvidas ao vivo aqui, tá vendo? Você que ontem fez o curso junto, não perca o programa do Dorinho, que a nossa mestra aqui, Roberta, tá passando tudo. Era pra Karen tá aqui dentro também, gente, a Karen Rodrigues, mas ela tá um pouco cansada, então ela tá ali nos bastidores, entendeu? Mas se ela sentir vontade de entrar antes de encerrar o programa, ela volta pra cá. Jaqueline Pinheiros, boa noite Dorinho, fui demitida semana passada, estou desesperada, demorei para arrumar um bom trabalho. Não se desespere. Muitas vezes as coisas são tiradas das nossas vidas para surgir uma coisa melhor. E eu sinto que você vai ter uma coisa melhor. Sua prosperidade, sua energia, tudo vai melhorar na sua vida entre março e abril do ano que vem. Não se preocupe, a gente vai estar mandando pra você uma energia dos cristais, uma energia do reiki xamã. E pegue sua carteira, pegue seu pedido, não esqueça que a Roberta vai estar passando um download coletivo, né? Sim. Coletivo pra todo mundo. Tá bom, Jaqueline? Boa noite pra você. Roberta Lima, boa noite Dorinho, gostaria de saber se serei desligada nos próximos dias. Desligada? Não, eu sinto que você não vai ser desligada. Você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar no seu eu. Fazer uma reforma íntima dentro de você e acreditar que nada, nada, nada vai acontecer se você não quiser. Tudo acontece se a gente querer. Você pode mudar sua vida. Acredito em você. Uma boa noite. Nayara Cruz, irá aparecer um amor. Eu vejo um amor aparecendo na sua vida, que vai somar na sua vida entre maio e junho do ano que vem. Por enquanto, você sabe, vai aparecendo agora, amanhã. Mas você sabe que na mão de Deus, na fé de Deus, a pessoa pode já estar na sua frente. Basta você matar o passado e acreditar que essas pessoas que estão surgindo na sua frente vão ser diferentes. Eu não falo só o amor de um companheiro do lado, mas eu falo um amor de família, um amor de compreensão, um amor de um amigo. Pois o amor está em todo lugar. Basta você olhar dos dados. Um amor de um animal que está perto de você. Um amor de um celular que às vezes você fala, nossa, hoje como vai ser meu dia? Aí alguém que você menos esperava fala, bom dia. Muitas vezes nós sofremos porque chegamos nas nossas casas, escutamos a música que lembra do cara que nos deixou. Que a gente escuta a música que lembra daquela mulher que nos deixou. Aquela foto do nosso filho que foi estudar fora. Aquela, tudo que lembra do passado. Gente, vamos viver o hoje. Aquela música, não vamos escutar mais. Aquela foto, não vamos mais. Vamos parar de mexer no WhatsApp da pessoa que te deixou. O que foi tirado da sua vida foi sempre para colocar uma vida melhor. Vamos começar a nos amar. E outra coisa, dar oportunidade para os outros. Às vezes a gente reclama do marido da gente, reclama da mulher da gente, dos nossos filhos. Muitas vezes são espelhos da sua vida. Então, preste atenção. Muitas vezes falamos, nossa, aquele amigo é chato. Toda vez ele fica enchendo o saco no curso, que nem eu estava enchendo o saco lá na Roberta. E muitas vezes, gente, a gente não repara na gente. Muitas vezes a gente pode estar enchendo o saco dos outros também. Então, vamos começar a olhar a gente primeiro. Antes da gente ficar reparando nos outros e falando da vida dos outros. Vamos aprender a cuidar da nossa vida. E a cuidar do nosso eu. E nos amarmos uns aos outros. Que assim, se você quer um rei na sua vida, uma rainha, seja um rei, seja uma rainha. Quer um amigo, seja amigo da pessoa. Quando for amigo, seja amigo. Quando for companheiro, seja companheiro. Muitas vezes você fala, eu quero um amor na minha vida. Mas veja bem, para nascer um grande amor, ele precisa ser seu amigo, ele precisa ser seu companheiro. Então, vamos plantar uma sementinha para colher. Como aqui eu estou vendo esse casal bonito, né? E a sementinha está aí, né, Roberta? O que você pode falar para mim sobre o amor? Rapaz, você me pegou agora de calça curta. Mas é assim que a gente pega. Assim é Dorinha Rassan, o programa ao vivo. É, para mim está tudo lindo. Como é lindo. Eu senti aquele frio quando vê a pessoa. Como que é? Me conta, como foi você quando viu a Roberta que você chegou? O que você sentiu na hora que você viu ela? Porque você ficou uns dias sem ver ela, porque ela estava em São Paulo? Ah, foi péssima essa sensação. Não, mas quando você viu ela, que você chegou e viu ela assim, parou. Primeiro impacto? Primeiro impacto. Conta para a gente ao vivo aí. Não, para mim foi um impacto muito forte, né, ver a Roberta. Eu já tive logo a sensação, assim, de querer aproximar, de querer atrair a atenção dela de alguma forma. Logo quando eu vi, eu já fui pensando meios para poder me aproximar. E hoje já tenho um sentimento muito forte por ela. E aí, Roberta, quando você viu ele, que ele chegou de Minas agora, foi na sexta... Para mim, para mim sempre ver ele é muito bom. Sempre estar perto dele é muito bom. A gente tem uma afinidade bacana. Então, você está vendo, gente? Assim, a coisa mais gostosa, gente, aprenda muito bem o que é você, às vezes, se entregar na carência para a pessoa errada. Muitas vezes, precisamos conhecer a capa da pessoa, ver os pontos e as vírgulas. Muitas vezes, aquele gelo que dá no nosso estômago, aquele frio, é uma paixão que vai virando amor. Sempre. Muitas vezes, a pessoa fala, eu estou grávida. Então, veja bem o que você fala. Nossa, estou muito feliz de estar grávida. O pai, nossa, estou feliz. Aquilo vai virando uma paixão. De repente, vai crescendo e crescendo. E vai virando um amor, um amor. Quando o filho nasce, fala, eu estou apaixonado. Aí, o filho fica com 10, 15 anos. Por que ele faz a coisa errada? Porque você precisa voltar a apaixonar pelo seu filho. Dar atenção para ele. As coisas erradas que eles fazem, muitas vezes, é para chamar a atenção. Muitas vezes, um casal, quando briga, que começa... Normalmente, na separação. Terminou, o que acontece? A pessoa vai lá, começa a fazer academia, a mulher começa a comprar melhor roupa, o cara começa a cortar o cabelo, andar cheiroso. Gente, por que não fazer isso e dar uma chance para vocês ser felizes, não acabar um casamento, não acabar um namoro? Seus filhos não entrar em coisas erradas. Vamos dar atenção para os filhos, vamos dar atenção para um amigo. Nossa, aquele amigo acabou comigo. Por que? Você sempre conversava com ele, aí você parou. Então, vamos voltar, gente. Por que não ir para a academia quando está casado, quando está namorando? Por que você não dá atenção para o seu filho? Ô, filho, como foi na escola? Ô, pai, então aconteceu isso? Ou se não... Eu mesmo, gente, eu sou um pai que não sou presente. Eu sou muito franco. Meus filhos moram em Nova Odessa, americana. Meu outro filho, ele está vivendo em outra cidade, tá? Muitas vezes, não podemos falar ao vivo o que está acontecendo, mas meu filho, eu não fui um bom pai para o meu filho mais velho, nem para os meus dois filhos, porque eu não sou presente, eu sou um pai que não sou presente. E hoje eu falo para vocês, para Deus me dar uma chance de ser presente, me dar uma chance em poder dar atenção para eles. E isso eu venho me cobrando. Ao vivo eu estou falando para vocês, como eu falo para vocês. Dê valor ao seu filho que está do seu lado, dê valor à sua mulher que está do seu lado, à sua esposa, o seu amigo, que às vezes existe, como me ajuda, minha mestre. O irmão de alma, né? É, você tem a família de alma. O que é família de alma, irmão de alma, amigo de alma? São pessoas que têm uma vibração, uma sintonia com você. Você já conheceu alguém que de cara você olhou e falou assim, eu gosto dessa pessoa. E outras que você olha e fala, não gosto dessa pessoa. Tem pessoas que têm uma ligação mais profunda com você, que ela já veio para te ajudar na sua missão de vida e propósito. Então, existem essas pessoas que não querem nada de você, que elas só querem te ajudar também, ser ajudados por você, mas uma vibração amorosa, mais forte até do que nossos irmãos de sangue. Então, seja verdadeiro, gente. Falando a verdade, seja verdadeiro. Se ame e ame. Quem espalha amor, recebe amor. Muitas vezes você está no ônibus, está no metrô, te empurram. E o que você vira para o lado, a pessoa te empurrou? Bom dia! Muitas vezes no seu escritório, no seu trabalho, tenha sempre bala. A pessoa chegou lá com a cara feia. Pois não, senhor! Ela olhou para você, mas o senhor não aceita uma bala? Uma bala, gente, a pessoa já amolece. Sabe? Ela já muda. Renata Guerra Oliveira, boa noite. Gostaria de saber sobre minha... Sobre minha. Bom, sobre minha. Eu vou mandar uma... Você não mandou inteiro, mas eu sinto o quê? Que você está precisando de olhar mais à frente. Olhar as coisas, a oportunidade que Deus está te dando. Sair de dentro dessa torre, se fosse a carta da torre, e olhar dos lados. Nem todo mundo. Às vezes você é rodeada de amigos. A hora que você mais precisa, não tem ninguém. Então, comece a falar sim para você na sua vida e não para os outros. Comece a olhar para você e dar uma oportunidade para você ser mais amada e amar as pessoas. Fernanda, gostaria de saber se posso esperar de 2018. 2018, você pode hoje fazer uma cartinha para você e pensar aquilo tudo que você quer em 2018. E vibrar por aquilo, como diz a Mestre, fazer um download da sua vida. E acreditar que tudo vai mudar. Porque você vai mudar de ano. Você vai mudar de frequência. Porque você quer. Você é uma pessoa que eu daqui sinto a sua luz. A sua luz brilha. Por isso, muita gente se incomoda quando você chega nos lugares. Então, não se preocupe com nada. Acredite no seu eu luminoso. Uma boa noite para você. E um ótimo 2018 a todos que estão escutando a MKK aqui. O Dorin não gravou programa esse final de ano, mas vai deixar a mensagem aqui. Vai gravar os melhores programas. Os melhores programas do Marcão aqui da MKK vai estar passando para vocês. Um pouquinho da vida do Dorin também, que eu lavo, passo, cozinho. Sabe? Não sei lavar muito bem não. Vai passar roupa, odeio, viu? Roberta. E os próximos cursos aí em São Paulo, como é que vai ficar? Nós vamos estar aqui de volta em fevereiro, lá no seu espaço. No espaço da Karen, que é no Galática. Avenida Giovanni Gronk, 2307. Estaremos lá reunindo a turma toda, chamando vocês que quiserem fazer o curso. O curso vai ser em fevereiro, a gente está fechando direitinho a data, porque eu tenho que olhar na minha agenda do ano que vem, porque ela já está praticamente toda preenchida. Eu sei que eu tenho um final de semana em fevereiro. E aí a gente vai fechar direitinho essa data, mas vai ser em fevereiro. Já pode se organizar financeiramente para fazer esse curso. Entre em contato pelo WhatsApp, entre em contato com o Dorin, entre em contato com a Karen. E faz sua inscrição porque vale a pena. Porque você vai aprender a se liberar das emoções que estão te fazendo tanto mal. E vai aprender como co-criar na sua realidade, ou seja, como atrair e criar para a sua vida aquilo que você tanto quer e deseja, reconhecendo aquilo que você precisa mudar e mudando isso. Porque muitas vezes a gente quer mudança na nossa vida, a gente quer resultado diferente. Mas a gente quer que o outro mude e não a gente mudando. Se você não mudar, você vai atrair os mesmos resultados sempre. Sempre eu sinto muito. Se você quer que o seu namorado mude, que o seu marido mude, que a vida mude, mas sem que você mude, isso é muito difícil. Isso é necessário que você aja sobre a sua consciência e também no inconsciente para você criar a realidade que você tanto quer. E eu desejo para você muito boa sorte nesse novo ano e coragem e ousadia para olhar para dentro, para se desprogramar de tudo aquilo que não te serve mais e poder se reprogramar para uma vida de sucesso, amor e felicidade. Jonathan Vieira, olá, boa noite. Quero saber se meu ex... Quero saber se meu ex... Temos volta. Amo ele. Sim, eu vejo que vocês têm volta, sim, mas falta diálogo, falta conversa. Às vezes os dois, você precisa pegar um caderno e colocar de um lado as coisas boas que ele é para você e as coisas ruins também. Muitas vezes nós só vemos a parte ruim da pessoa, precisamos ver a parte boa também. E muitas vezes, nesse encontro que vocês vão ter, você tem que falar, eu não gosto disso que você faz, mas eu amo isso que você faz. E ele também. Então se prepare, porque tem volta, sim. Uma boa noite para você, Jonathan. Elvis Max, boa noite. Gostaria de saber se vou melhorar na vida financeira. Eu vejo o seu financeiro melhorando entre fevereiro e março, após o carnaval. Mas você não vai passar dificuldade agora nesse final de ano, não. Porque vai abrir uma porta para você que Deus está preparando, tá? Acredite. Meire Silvia, oi, boa noite. Quero saber da vida amorosa. A sua vida amorosa depende muito de você acreditar em você. De acreditar que você está pronta para mudar a sua vida. Assim, na hora que você mudar a sua vida, você vai conseguir mudar a vida de qualquer pessoa que está do seu lado. Uma boa noite para você. Marlúcia Feitosa, oi, boa noite. Volto para a minha casa? Sim, eu sinto você voltando para a sua casa. Mas muitas mágoas têm da sua parte. Você precisa engolir algumas coisas. E ao mesmo tempo, aceitar que algumas coisas vão ser faladas para você. Mas vejo sim, você voltando para a sua casa. Margarida GM, boa noite Dorin. Bem-vindo a mais um programa maravilhoso. Adoro a MKK, é uma rádio web top das melhores. Beijo no seu coração. Um beijo no coração para todos os ouvintes. E pedindo agora a Santa Sara, que abençoe a cada um de vocês que estão dentro da sua casa, dentro dos hospitais, que ela cubra vocês com seu manto. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe os seus sonhos. Nunca esqueça dos seus sonhos. Faça você, sim, ele se tornar realidade. Basta você acreditar na nossa padroeira, que é Nossa Senhora Aparecida. Quem quiser agora começar uma novena a partir de hoje, não precisa saber rezar. Basta você, no mesmo horário, sempre pedir a nossa mãe. Minha mãe, padroeira, me abençoe nesse ano que vai começar. Comece a me ajudar, porque esse ano agora que vai começar, devemos usar o azul clarinho, devemos usar o dourado. Quem vai reger esse ano é Xangô, Inhaçã e Exu, esse ano que vem. Então vamos começar a acreditar no seu eu, que esse 2018 vai ser maravilhoso. Roberta, como que você acha que vai ser o 2018 para esse pessoal todo que está te escutando agora ao vivo aqui? Olha, se você se comprometer com você mesmo, se você decidir que a sua vida vai ser maravilhosa e vai ser incrível, é assim que vai ser. Você é o único responsável pela sua vida e o único criador da sua realidade. Então tenha essa beleza de poder criar a sua realidade. Então a partir de agora, decida como vai ser a sua vida. Se você tem o hábito de reclamar, de olhar para a vida e reclamar do que está à volta, achando que isso vai mudar a sua realidade, vai mudar a sua realidade e você começa a focar naquilo que você quer. Você começa a mandar a sua energia para onde você quer. Reclamação é como se fosse uma oração às inversas. Tudo que você reclamar, você vai obter mais daquilo. Então o seu cérebro sempre vai repetir e vai trazer para você aquilo que você acredita. Passe a acreditar em você, nos seus sonhos, na sua verdade, que você vai ver como a sua vida pode mudar a partir da frequência da gratidão, a partir da frequência desse amor, de ser grato a tudo que te acontece, a tudo que a vida traz para você, podendo recriar essa vida da melhor e mais elevada maneira. Você pode fazer isso. Eu confio em você, eu acredito que você pode. Então acredite também, faça diferença na sua vida, e comece a agir diferente, é buscar por ajuda. Porque se você está numa situação difícil, a escolha é sua, sai daí ou continua aí. E eu te chamo para vir, para procurar o Dorin, para procurar a Karen, e realmente começar a se tratar com a técnica. Eu infelizmente não posso estar aqui para atender você, mas o Dorin está aí, está lá na Paulista de fácil acesso para você encontrar e se trabalhar com o Teta Hidrim. A Karen também está no Morumbi, é fácil encontrá-la. Perto do metrô, você também pode se tratar com eles e obter essa ajuda que você precisa. Faz diferente, comece esse ano diferente. Se todo ano, você chegar no final do ano, com uma lista enorme de coisas que você quer, sem agir diferente, infelizmente a sua lista só vai aumentar para o ano que vem. Então age diferente. Se dá uma chance, aproveita essa energia de transformação que tem no final do ano, para você pegar carona nela e mudar a sua história. Devemos, só agradecemos a Deus, as coisas boas que Ele traz na nossa vida. também devemos agradecer a Deus pelo atraso que você tem no seu trabalho, pelo atraso que você tem de um compromisso, que muitas vezes as coisas nos atrasam, você pode ser atropelado, pode acontecer alguma coisa difícil, você pode, às vezes você fala, você é demitido, mas você poderia ter sido atropelado, ah, eu fui demitido, você poderia ter sido assaltado. Então hoje devemos agradecer também as coisas ruins, porque muitas vezes as coisas ruins vêm na nossa vida, é um aprendizado, gente. Então aceite os aprendizados que a vida está te dando, aceite o amor, o amor que é dado para você incondicional, o amor que é dado por você por um animal. Quantas vezes você fala, eu estou sozinho, mas você chega na sua casa, seu cachorrinho está lá com o rabinho abanando, pois ele é uma vida também, ele te ama também, ele é uma vida, ele é um companheiro. Roberta, muita gente aqui vai querer saber mais sobre o seu trabalho, como é, eu queria que você passasse o seu canal, assim, sabe, o seu face, para o pessoal estar te acompanhando, estar junto com você. Você pode me acompanhar nas redes sociais, com o nome Roberta Dias Terapias, você me encontra no Facebook, você me encontra no YouTube, e também tem um grupo que se chama Co-Criadores da Realidade. Nesse grupo você recebe downloads, sacadas, dicas, e várias coisas que só acontecem nesse grupo Co-Criadores da Realidade. Então digita Co-Criadores da Realidade, pede permissão para entrar, que eu vou te aceitar, e você vai poder fazer parte desse grupo de pessoas que realmente decidiu Co-Criar diretamente, através do pensamento, a sua nova realidade. E você tem direito divino a isso, de ter uma vida melhor, uma vida cheia de amor, de virtude e de alegria. Então você pode me encontrar em qualquer uma das redes sociais, através do nome Roberta Dias Terapias. E também pode me encontrar pelo WhatsApp, 031-98784-5279. Eu vou repetir, 031-98784-5279. Por lá você fica sabendo de cursos, fica sabendo de palestras, programas gravados, várias e várias coisas, você consegue saber por esse WhatsApp para você mudar a sua vida. Outra coisa, gente, quem quiser, querer, tem uma, olha, a MKK aqui, sempre tem um brinde no final de ano. O Dorin, ele vai estar sorteando um quadro, tá? Para os ouvintes, para os ouvintes aqui da MKK, tá? Então você deve se inscrever no canal e deixar uma pergunta lá, uma pergunta só. Veja bem, uma pergunta, o Dorin vai estar respondendo no canal dele. Eu vou estar sorteando no canal, tá? Antes do Natal, eu vou falar a data, vou deixar nos Facebook, mas só para quem ir no canal do Dorin, o Dorin Hassan. O canal chama Dorin Hassan, com M, Dorin Hassan. Vocês entram no canal, faz sua pergunta, e eu vou estar sorteando um quadro e respondendo a pergunta, mas só para quem, a partir de hoje, se inscrever no canal. É uma resposta que vai ser dada até, deixa eu ver, hoje é terça, segunda-feira, até quarta-feira. Então você deixa a sua pergunta e o Dorin dá uma resposta para vocês totalmente gratuita. Não sobre saúde, tá? Porque sobre saúde e sobre, dependendo do relacionamento, não dá para responder numa pergunta, sim, num atendimento. O atendimento eu estou fazendo lá na Avenida Paulista, 1941, tá? Se quiser agendar um horário, uma avaliação totalmente gratuita lá, é na Avenida Paulista, 1941, subsolo, loja 13, tá? vocês ligam ou chamam pelo telefone, é 11-7421-282, 11-7421-7421-282, ou pelo telefone fixo, 27-07-3017, 27-07-3017, Rosiane, Ananias, boa noite a todos, gostaria de saber do meu lado profissional, eu vejo o seu lado profissional melhorando bastante, mas pare de falar seus projetos para os outros, guarde as suas coisas para você, que assim a sua vida profissional vai melhorar muito mais. Cristina de Souza, 8, passando por um momento de mudanças, será bom para mim? Sim, será, será muito bom, as mudanças vêm para você, e ela vai vir assim, as mudanças melhores, vêm entre maio e junho do ano que vem, tá? Então, você vai sentir a mudança sim do ano, mas pela lua, que eu estou sentindo para você, vai ser entre maio e junho, mas alguma coisa vai mudar para você agora, nessa virada de ano, aceite, tá? As oportunidades vêm, mas pega com as duas mãos, Mi Rosário, alô, eu gostaria de saber do meu relacionamento, se dará certo, se vamos nos assumirmos? Tudo tem um momento certo, é a hora certa, nem tudo acontece do jeito que a gente quer, esse relacionamento seu, ele vai ter algumas coisas que vocês precisam, primeiro, estar conversando, aceitar um ao outro, do jeito que está, que é, tá? Então, precisa conversar primeiro, antes de assumir um relacionamento, mais sério aí. bom, eu acho que eu vou pedir aqui para vocês que, já anotaram, os pedidos de vocês, vocês que estão aí, querendo saber, como funciona, o que a Roberta vai fazer, então, eu vou pedir para a Roberta, e falando para vocês um pouco, como vai ser, e depois vocês vão estar aí também, né, se concentrando. eu vou fazer alguns downloads com vocês, trazendo algumas frequências, eu vou instalar aqui no Rafael, que ele se prontificou a receber esses downloads, para que vocês, é, saibam como é, e você aí de casa, vai pegar os seus pedidos, vai deixar do lado, que a gente vai mandar uma frequência de realização, para esses pedidos, mas lembrando que, você tem que estar pronto para receber, se você não acredita no que você escreveu, é bem possível que não aconteça, então, tenha fé em você, e peça coisas plausíveis para a sua mente, coisas que a sua mente seja capaz de aceitar como verdade na sua realidade, tá bem? Então, feche seus olhos agora, inspira profundamente, manda o ar para o centro da terra, traz de volta a energia da mãe terra, passando pela planta dos seus pés, essa energia vai subindo, 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 passa pelos joelhos, coxas e quadris, abrindo e limpando o seu chakra básico, abrindo e limpando o seu chakra sexual, abrindo e limpando, o seu plexo, abrindo e limpando o seu coração, garganta, terceiro olho, chakra do topo da cabeça, e forma uma linda bola de luz dourada no topo da sua cabeça, entra com a sua energia para essa bola, como se você fosse uma miniatura, leva para essa bola todas as suas preocupações e medos, traumas, miasmas e doenças, deixa essa bola ir subindo, 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 passando por céus, nuvens, e vai para além do universo, passa por camada clara, escura, clara, escura, passa por uma camada de luz dourada, uma camada de luz gelatinosa, e a vista de longe, um lindo portal de luz dourada, vá até ele, adentra com a sua energia para esse portal, e se encontra com a luz branca e decente, e é desse lugar que você vai passar a cocriar a sua vida, Rafael, Rafael, você me permite, vocês também que estão em casa, fazer um download do que é a capacidade de realização desde a fonte criadora, permite? Sim, eu permito. Sim, eu permito. Permite que seja instalado em você qual é a sensação de viver realizado, permite? Sim, eu permito. Sim, eu permito. Permite que a fonte criadora te ensine como é, na prática, tomar as ações necessárias para se realizar, permite? Sim, eu permito. Sim, eu permito. Que você já sabe como é viver inspirado pela fonte criadora a tomar as ações assertivas para a sua realização, permite? Sim, eu permito. Permite que seja trazido até você o conceito mais elevado do que a ação conectada, de qual é a capacidade sua de agir em conexão, inspirado para que tudo venha, que você já age nesse alinhamento e conexão, permite? Sim, eu permito. Sim, eu permito. E que asseguro agir de maneira conectada e leve, para que tudo venha com suavidade, leveza, alegria e glória, permite? Sim, eu permito. Sim, eu permito. Permite que a fonte criadora te ensine agora que é possível voltar os seus pensamentos para aquilo que você quer, sem se preocupar, sem vibrar na falta, na escassez, na miséria, que a partir de agora todo o seu pensamento é voltado para aquilo que você quer realizar. Então, que é seguro focar naquilo que se quer, permite? Sim, eu permito. Sim, eu permito. Permite que seja ensinado a você o que é desapego, qual é a sensação de se desapegar à medida que manifesta algo, que atrai algo para a sua vida. Que você já sabe como soltar, que é seguro soltar, e que é permitido soltar. Permite? Sim, eu permito. Sim, eu permito. Que você já sabe como é manifestar o que se quer e soltar para o universo trazer. Que você já compreende que o seu papel é manifestar, pedir, já sabendo o que vai receber. E confiar no universo, deixando a fonte criadora, cuidar do como, permite? Sim, eu permito. Sim, eu permito. Que é o criador o responsável pelo como, permite? Sim, eu permito. Sim, eu permito. Permite que agora, esse papel que está aí na sua frente, que você anotou, seja elevado até essa luz branca e decente, que você já aceita, que já é seu, e que já é assim agora, permite? Sim, eu permito. Sim, eu permito. Que esses pedidos que você tem para o ano novo sejam manifestados agora, atraídos através das suas ondas eletromagnéticas. Então, que você já crie isso na sua realidade e que já é assim. Permite? Sim, eu permito. Sim, eu permito. Então, vai sentindo você aí de casa, que já é seu, sente no seu peito que já é seu aquilo que você pediu, e confia. Se demorar, se atrasar, saiba que existem crenças limitantes dentro de você que você precisa mudar. Procura Karen, procura o Dorinho para tirar essas crenças, para você permitir que isso chegue até você, está bem? Que maravilha, gente. Nossa. Que bom. Olha, eu vou falar, gente. Eu fui até o Criador, que a gente vai subindo, 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 e senti uma luz lilás que eu tenho que estar espalhando para vocês, eu senti uma luz azul que eu tenho que estar espalhando para vocês dentro das suas casas, para vocês que estão escutando a gente dentro do metrô, dentro dos ônibus, dentro dos presídios, dentro dos hospitais, que essa luz azul de mudança, essa luz lilás de transmutação que vai mudar a sua vida, abençoe a cada um de vocês, que a saúde do Criador esteja agora, abençoando a cada um que está agora escutando a gente aqui. Peço agora a Sã Germã e a Arcanjo Miguel, que envie dentro desse copo d'água de vocês, uma energia frutificando essa água para vocês, que se transforme nela um remédio para aquela dor que você está sentindo, para aquela angústia, para você que não tem coragem de levantar de manhã, perdeu a vontade de procurar um emprego, acha que ninguém gosta de você, para você que sente que nunca vai aparecer a sua alma gêmea, um amor verdadeiro, acredite, estou enviando agora essa energia, para quem não estiver com seu copo d'água, estiver dentro do metrô, dentro dos ônibus, estou enviando agora para você, naquele lugar onde você sente dor, sinta que eu estou enviando uma luz azul de Arcanjo Miguel, uma luz lilás de Sã Germã, pedindo a Nossa Senhora Aparecida, a Deus nosso Pai, ao nosso Criador, que abençoe você, não importa a sua religião, não importa a sua crença, não importa se você acredita em nada, eu peço só que você acredite em você, e acredite que a gente está enviando essa energia, junto aqui, a todos que estão reunidos, com a energia dos cristais, um rei que chamam, para cada um de você que acredita, uma energia de meu pai, Ogum, uma energia de minha mãe, Iemanjá, uma energia de Deus, nosso Pai, de Metatron, dos Acturianos, uma energia da mesa dos Acturianos para vocês, todas as energias, uma energia de Shiva, uma energia, não importa a sua religião, que ela entre dentro da sua casa e realize todo o seu trabalho, que cada canto da sua casa seja agora iluminado, que toda a escuridão que estiver dentro da sua casa, estiver dentro de você agora, que saia com a força de Deus, com a força da Virgem Maria, com a força do Criador agora, que abençoe a vocês, meus irmãos e meus ouvintes, graças a Deus. Meu nome é Elaine Gonçalves de Lira, é a primeira vez que eu estou ouvindo a MKK e o programa do Dorin Hassan, eu gostaria que me dissesse o que o ano de 2018 reserva para mim, no campo profissional, estudos e financeiros. Eu vejo que esse ano é um ano de estudo para você, eu vejo que esse ano é um ano de muita energia, é um ano de muita paz, eu sinto que você, o que você colocar a mão, você vai fazer a brilhar, você vai fazer entrar. Peço agora a todos vocês, que eu estou mandando para vocês uma, cada um de vocês envolvido dentro de uma bolha dourada, e essa bolha dourada, gente, mandando para a casa de vocês, aonde você estiver, com toda a prosperidade para 2018, iniciando esse ano, esse Natal, gente, se você não tem um presente para dar para aquela pessoa que está do seu lado, dê amor, dê carinho, não importa, gente, se você pegar e der um abraço, mas dando com amor, muitas vezes um abraço vale mais do que um presente, que ninguém compra ninguém com presente, mas compra com sinceridade, compra com carinho, compra com honestidade, então seja honesto, muitas vezes um pedaço de papel escrito, Feliz Natal, um próximo 2018 aberto, é assim que você tem que pensar, você vai ter um 2018 maravilhoso, acreditando que a sua vida vai mudar, acreditando que aquilo que você está fazendo vai mudar, não é uma carta que eu tiro aqui para você, não é uma evidência que eu passo para você que vai mudar a sua vida, mas sim é você, confiando naquilo que está dentro de você, acreditando no que está dentro de você, acreditando que Deus às vezes tira a pessoa da sua vida, para surgir uma coisa melhor, muitas vezes, se a gente não aprende no amor, aprende na dor, quantas vezes a gente quebra a perna, quebra um braço, tropeça, vê a pessoa que a gente um dia amou com outra pessoa, quantas vezes a gente vê o filho que a gente tanto ama, fazendo coisa errada, e a gente lembra, pô, será que não era a hora da gente ter mudado para isso não ter acontecido, então pense no agora, no hoje, o que você está plantando hoje, você vai colher amanhã, você pode mudar seu livro arbítrio, não é isso, Roberta? Você pode mudar o que você quiser na sua realidade, a sua realidade vai refletir exatamente o que você está pensando e sentindo, inconscientemente, tá bem? Porque senão você vai me dizer, ah, mas todo dia eu acordo e fico repetindo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, olha, precisa sentir isso, precisa pensar isso, inclusive no nível inconsciente, para que dê certo, então sugiro que você comece já a mudar a sua frequência de pensamento, para que você mude a frequência da sua realidade, comece a atrair coisas melhores, criar coisas melhores para a sua vida, e você merece isso, acredita em você. Muitas vezes a pessoa fala, mas eu não durmo, lógico, você chega na sua casa, coloca aquela novela que só passa briga, só passa desavença, briga de casal, você assiste aquele filme de tiro, pá, 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 quantas vezes você pegou um livro para ver, quantas vezes você assistiu um filme de comédia, quantas vezes você pensou, pô, aconteceu um negócio engraçado, hoje, nossa, teve um aprendizado, pense nas coisas boas, porque se você dorme com aquela perturbação de tiroteio num filme que você está assistindo, você vê, tem brigas de casais nas novelas, hoje não estou falando para você não assistir novela, gente, mas se você sente que aquele dia a novela está pesada, mude de canal, você mesmo tem que mudar o seu canal, a sua frequência, pare de ter a frequência de pensar no passado, ai, aquele meu ex-marido era ótimo, aquela minha ex-mulher, nossa, como meu filho era bom, você pode fazer o marido do jeito que você quer, você pode fazer a esposa do jeito que você quer, você pode fazer o seu filho, a sua namorada, basta você querer, sabe, querer se mudar, se mude primeiro, antes de querer que as pessoas mudem, você pode se melhorar, estou errada, Roberta? Deve se melhorar, as pessoas geralmente olham para o companheiro, para a companheira, e acreditam, só vem aquilo que é negativo no outro, ai, de vez em quando, só para dar uma cutucadinha, eu pergunto, então por que você não deixa, você está tão ruim assim, e ai a pessoa, não, ele tem essa qualidade, ele tem isso, ele faz aquilo, pois é, foca nisso, foca nisso, e se trabalha, no que você está esperando do outro, ele te prometeu na hora que ele casou, que ele ia ser isso, que você está pensando que ele deveria ser, não, ele não prometeu, ele era isso, quando você casou, não, não era, então por que a pessoa está gerando, aquela expectativa, então muita coisa que a gente se frustra com o outro, é de uma ideia, de uma projeção nossa, do que a gente queria do outro, e nem nunca nem falou para o outro, que queria aquilo, e ai dentro da sua mente, você está esperando que a pessoa, seja o príncipe encantado, seja um lorde inglês, mas na verdade, você casou com uma pessoa, que é muito diferente disso, e você observou, essa pessoa já tentou enfiar, logo uma aliança no dedo da pessoa, sem conhecê-la primeiro, esperando que ela fosse, um resultado da projeção, que você tinha na sua mente, ai eu imaginei que você, era assim, mas você não é nada disso, olha eu imaginei, significa que, você não observou, e conheceu a pessoa, que você só, imaginou, idealizou, você casou com a imagem mental, que você tinha, e não com a pessoa, então provavelmente, não vai dar certo, então olha para dentro de você, e vê quem é você, e ai vibra um companheiro, que vai vir alguém compatível com você, e ai aceita essa pessoa, porque ela é compatível com você, se veio, se está assim, é compatível com quem você é, de verdade, para além do seu consciente, é compatível no seu inconsciente, começa a olhar, o que essa pessoa tem de bacana, quanto mais, você elogiar, aquilo que a pessoa faz de bom, mais isso vai crescer, quanto mais, você criticar, o que você não gosta, mais isso vai crescer, e qual que você quer ver crescer, aquilo que a pessoa tem de bom, ou aquilo que ela tem de negativo, é uma escolha sua, qual lado você vai alimentar, da pessoa que você ama, o pior, ou o melhor lado, é isso que você vai ter mais, na sua vida, você viu que gostoso gente, é assim, ela entrou aqui, na minha frequência, você vê que ela teve aqui, para falar do Tevahine, no fim estou apertando ela, ela está falando de amor daqui, falando de amor para lá, assim é o programa do Dorinha, tudo ao vivo gente, não é nada combinado, ela pode falar agora, foi combinado Roberto? Não, não foi. Olha, e a gente tem o tímido aqui do lado, que é o Rafael, até ele gente, se declarou para ela aqui no, é, eu senti que hoje tem festa, hein? Helene Cristina Filho, iluminada, Dorim, vou conseguir fazer a viagem até o dia 20, sim, vai conseguir sim, já senti a energia daqui, vai conseguir, pode ir tranquila, Cristina de Souza, Dorim, estou passando, estou passando por umas mudanças, estou passando, será, bom para mim, sim, eu sinto essas mudanças, que vai ser ótima para você, basta você aceitar, que essas mudanças, seja ótima, vibra, na vibração, que vai ser ótimo para você, porque daqui eu já estou sentindo, que vai ser maravilhoso, Júnior Fritz, Dorim, eu queria saber, porque às vezes me sinto tão, desencaixado do mundo, porque você precisa entrar no WhatsApp do Dorim, 117421282, e a gente vai estar conversando, isso aí Júnior Fritz, eu senti daqui, que a gente pode conversar, e posso estar te explicando melhor, qualquer coisa, eu peço ajuda para a Roberta, para a gente analisar esse caso, junto com a Karen também, tá bom Júnior, Andréa Guirotti, Guirotti, sei lá, Guirotti, queria saber sobre minha vida profissional, eu vejo sua vida profissional, ela se encaixando, entre, depois do carnaval, entre fevereiro e março, tá, Vanessa Figueiredo, gostaria de saber, se vou ter uma mudança, em minha vida, a mudança já está acontecendo, a partir de hoje, basta você aceitar, a mudança que a vida está, preparando para você, eu sinto daqui, que já está mudando, muita coisa na sua vida, uma boa noite para você, Fátima Neiva, boa noite a todos, da, da rádio MKK, e aos ouvintes, boa noite aí, muito boa noite para você, Fátima, e gratidão por estar aqui, gente, é, olha, é o, é o último programa, Marcão? Gente, é o último programa do Dorin Hassan, eu queria, eu quero, oi? Do ano, é o último programa do Dorin Hassan, eu quero desejar, a todos os ouvintes da MKK, um feliz Natal, um 2018 iluminado, o Dorin vai estar, fazendo os vídeos, no YouTube, gente, passando para vocês, é, os banhos, é, passando para vocês, a roupa certa para você usar, o que você precisa fazer, para começar o ano bem, o significado de pedras, o significado de plantas, de insetos, já está lá no, 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 no canal do Dorin, e Roberta, é com grande tristeza, que a gente vai terminando esse programa, o último do ano, você, pode dar um feliz Natal para todo mundo, feliz Ano, pessoal da MKK, pessoal, os ouvintes da MKK, gratidão pela presença de vocês, por vocês terem se aberto, para entrar nessa frequência de luz, de amor que é o Teta Hidin, então se você estava aqui, estava ouvindo sobre o Teta Hidin, é porque você está pronto, e se você está pronto, entre em contato com o Dorin, entre em contato com a Karen, para você fazer uma mudança real, e efetiva na sua vida, você merece isso, você está pronto para isso, vá atrás dos dois, faça a sua consulta, e muda a sua vida, só você pode decidir mudar o rumo da sua história, eu posso falar que até a morte, o Dorin pode falar, até não aguentar mais, mas só você, que vai conseguir, dar o passo necessário, para mudar o rumo da sua história, eu acredito em você, procura o Dorin, procura a Karen, e faz isso por você, não é por mim, não é por ele, é por você, você precisa mudar a sua história, faça isso, mude a sua lista, para o ano que vem, que a sua lista, vai ter coisas soticadas, que você realizou, um beijo no seu coração, e a gente se encontra, nas redes sociais, Rafael, quer dar um feliz ano novo, feliz Natal para o pessoal aí, boa noite a todos os ouvintes, foi um prazer, participar com vocês aqui na rádio, que todos tenham um feliz Natal, um próspero ano novo, eu vou fechando, esse final de ano, pedindo a meu pai Xangô, minha Inha Sam, e a Exu, que vai começar esse ano agora, que eles vão reger o ano que vem, pedindo a Nossa Senhora Aparecida, e a Deus, com aquela prece, que Deus nos ensinou, eu vou desejando a vocês, um feliz Natal, e um próximo 2018, iluminado, que não deixe seu sonho nunca, para trás, continue levando ele para frente, e acreditando que você, pode mudar sua vida, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje, protegei os nossos, amigos, inimigos, assim como nós protegemos, a quem nos tem ofendido, não nos deixeis Senhor, caímos em tentação, mas livrai-o do mal, amém, amém a vocês, meus amados ouvintes, feliz Natal, e um feliz ano novo, beijo no coração, do Dorin Hassan, e até o ano que vem, na quinta-feira, às 20 horas. amém, Obrigado.